Evandro, bem-vindo. Tô muito feliz aqui com a tua presença e já tô chorando de rir antes de começar. Ok, né? Eu deveria me comportar de uma maneira fina, clássica. Já tô bagaceirando geral. E aí, tudo bom? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo aqui hoje. Quero saber tudo. Você quer saber tudo, uma coisa mais formal ou tudo no informal? Tudo no formal e no informal, pode ser? Vamos logo pro informal, né? Eu quero saber do comecinho, lá dos seus 14 anos. Na verdade, você fugiu de casa? Na verdade, tem toda uma linha do tempo que aconteceu. Eu acho que comecei a ser artista com 10 anos. Eu lembro que a minha primeira apresentação foi numa escola. Era o dia do folclore. Eu tinha que fazer um caboclo fazendo um poema. Um caboclo que vinha pra cidade grande e depois se desiludia. E aquilo mexeu, porque eu decorei rápido. Aí tive que fazer maquiagem com uma barba. E ali eu gostei muito. Aí eu comecei a escrever peças na minha escola. Com 10 anos? Com 10 anos. Então, tipo, dia da árvore, eu inventava uma pataquada. Dia do índio, tudo era motivo de dar peça. E eu era uma criança muito gay. Com 10 anos, já tava muito na cara que eu era gay. E com 10 anos, já era muito fã da Madonna, de 85. Então, eu não ornava muito com a escola, porque eu era uma criança gay, mas eu era tímida. Eu era uma criança gay agressiva. Dois, eu era muito bagunceira. E três, eu tirava nota muito boa. Então, naquele tempo, você não tinha o termo imperativo ou TDAH. Não, você era encapetado. O máximo, eu te mandava pra benzedeira. E aí foi com isso tudo. Com 12 anos, eu parei de ir no judô. Pra ir pro balé, minha mãe quase teve um ataque epilético, ele bateu muito. E aí, combinou, assim, uma... Essa vontade de ser artista e balé, e balé, e teatro, e teatro. E aquela vontade imensa de queimar o fiofó, com 12 anos de idade. E aí, eu achava tudo muito normal. Mas, mamãe, que já era mãe solteira, mal falada do bairro, a minha mãe não achava legal isso. Entendeu? Então, o que aconteceu? A gente começou a brigar muito. Então, à medida que eu ia trabalhando, eu comecei a trabalhar cedo também, porque eu queria ter meu dinheiro. E isso é muito curioso, porque como até os 12 faziam bullying comigo, depois eu mandei o pessoal se lascar, eu queria ter minha grana. Eu sabia, assim, que se eu trabalhasse, eu tivesse uma grana, se eu fosse um bom aluno, algumas coisas não iam acontecer comigo. E eu comecei a ficar muito independente, até demais pra minha idade. E com 13, minha mãe arrumou um namorado, que foi meu padrasto. E com 14, assim, minha mãe tava apaixonada pelo cara. Vocês moravam aonde? Uberaba. Uberaba, Minas. E meu padrasto já tava enjoado com aquela bichinha novinha de 13, 14. Eu aprontei tanto e minha mãe tava tão apaixonada. Mamãe, ó, ou você fica em casa. Minha mãe, que Deus a tem, morreu há dois meses. Ou você vira homem. Como é que vai virar homem, né? Eu já tinha essa consciência. E fica na minha casa como homem, engrossa essa voz e para com o pau de balé. Ou sai fora. Era a deixa que eu queria. Eu falei, tchau. E nunca mais voltei. E daí você veio pra São Paulo? Não, ainda fiquei um ano na minha cidade. Tá. Onde eu dormi na casa do amigo, outro dia na casa do outro amigo. Onde tinha um boquete num porteiro e dormia ali no fundo de um prédio. Aí fui morar com uma travesti amiga minha. Mas nunca deixei o balé. Tinha uma vidinha marginal, mas a arte, assim, ó, você pode fazer, porque a arte vai te salvar. Eu tinha isso na mente. Teve uma hora que ninguém na cidade me suportava. Porque, imagina, 89 já. Gay. Então, a questão da arte estava crescendo, né? Um ano depois, o Cazuza saiu na capa da veja. Então, gay, assumido, filho de mãe solteira. Eram muitos rótulos naquela época. Hoje eu entendo isso. Então, era difícil aquela cidade me suportar. E fora que eu já tinha atitude, comecei a andar com os gays mais velhos. Falei, cara, tô me ferrando aqui em Uberaba, vou pra São Paulo. Aí vim pra São Paulo. Você veio com quantos anos pra São Paulo? 15. 15? Cheguei em abril de 1990. Então, vai fazer 37 anos que eu tô aqui. Você veio sozinho. Sozinho sem conhecer ninguém. Você tem onde ficar com a ajuda de caminhoneiros bonzinhos. Entendi. Entendeu? Tudo. Aí eu queria conhecer o McDonald's, queria conhecer o metrô, que era meu sonho andar de metrô. E conhecer o Playcenter. E, logicamente, eu ia chegar nessa cidade grande, um rapaz muito bom de família ia se apaixonar por mim. Aí eu ia terminar de fazer meu balé, ia terminar de fazer a oitava série, ia ser artista e tudo ia ser feliz pra sempre. Detalhe, esse moço, segundo me falaram, eu ia conhecer na Praça da República. E você conheceu? De uma maneira até violenta. Meu primeiro amigo aqui, que foi esse cara que me ajudou, era um ladrão. Chamava Miro. Eu via ele assaltando. Eu tava na praça. Falei, bom, o que eu vou fazer agora? Aqui uma mochila com coisa de balé, uma mochila com roupinha, uma mochila com roupa de Madonna e um parque, o dinheiro. Eu nunca tinha visto alguém assaltando alguém, assim, a mão armada. Eu fiz uma cara, disse pra mim, o que você tá olhando? Aí eu expliquei que eu tava chegando de Beiraba e bimbi, 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 bimbi. Acho que ele ficou com tanta pena de mim, que ele me levou pra dormir com ele lá num hotel da Estação da Luz, tipo o que é a Cracolândia hoje. E aí ele meio que me adotou por umas três semanas. É, gente, se a pessoa que sai de casa, ela é capaz de tudo. Aí eu fui migrando na vida. Ele te levou no McDonald's? Não, mas um cliente me levou. Você sabe que uma das coisas curiosas, eu adorei tudo o tal do Big Mac, mas quando falava da tal da torta de maçã, eu imaginava uma torta gelada que fazia Beiraba com muito leite condensado, né? Quando eu ouvi quente, falei, gente, tem que esfriar isso aqui, porque realmente... Não, mas eu falei, mas tá quente. Não, não é quente, não, não é não. Isso não é quente. Eu demorei pra entender algumas coisas em São Paulo. Porém, eu cheguei muito caipira. Eu falava, esturdia, nós vai, a comidinha tá na mesa. Eu era muito, muito, muito Barnabé. Aí eu fui aprendendo aos poucos. Que legal. E me conta como que começou, você fez Telegrama Animado. Foi assim. Você quer saber formal ou informal? Informal. Ai, meu Deus. Me conta tudo sobre Telegrama. A gente era uma turminha de amiguinhos, que a gente era modelo terceiro time, sabe assim? Tô zoando. A gente conhecia senhores que ajudavam a gente. A gente ia passear a minha noite pela região do Trianon e a gente conhecia homens que ajudavam a gente. E um amigo meu tinha mais sorte com esses homens. E esse homem tirou meu amigo dessa agência de modelo chamada Trianon. Cara, e esse cara tinha uma agência chamada Alegria e Companhia. E, na época, eles mandavam drag, amante latino, dança do ventre, serenata. Esse nicho. E eu estava numa companhia de balé já boa. Eu estava na transição da vadiagem para a vida artística real. E um dia faltou um ator. Ele falou assim, pô, Evandro, você podia quebrar o galho. Aí você vai de drag na festa, tem um fax pra decorar. Falei, mano, não vou fazer isso. Para. Eu sou um bailarino sério. Eu faço GT, grande GT, grande GT, eu dou piruetas. Ele falou, bicho, a senhora é pesada, meu amigo falou. A senhora é engraçada, a senhora não é boa dançada. Ele falou assim, meu amigo soltou uma puta verdade. Ele falou assim, você ama a dança, mas a dança não te ama. Eu falei, e o que que me ama, então? A senhora vai descobrir. E eu não aceitei. Só que uma outra vez, faltou um outro ator. E era uma graninha boa. Falei, meu, ah, o que que tem, né? Ah, aceitei. Aí tinha um puta de um fax pra decorar as coisas do aniversariante. E não sei o quê, não sei o quê. Ó, é 15 minutos, você vai ficar. Faz lá, canta parabéns. Você vai de Dulcineca, uma personagem. Falei, ah, tá. Aí me botaram lá de drag. Isso foi no final de 92. Falei, mano, e aí, o que que eu faço? O texto sumiu, a decoreba toda. Eu falei, o que que eu vou fazer da minha santa vida? O scouter da gente falou assim, vai, vai. E aí você foi. A pera tremendo. É, nunca me esqueço. Subi a calça preta, salto alto branco. Pisei. Aí eu comecei a lembrar dos shows que eu já assistia. Na Nostro Mundo, na HS, as boates antigas. Da Silvete, Mutila e da Nani People. E aí eu chamei o nome do cara, entrei na festa. De repente sumiu as informações. E aí, do nada, eu começava, tipo, a mexer com uma pessoa que não tinha nada a ver. No microfone. Aí riram. Aí eu lembrava de uma coisa. Aí eu voltava pro aniversariante. Eu fiquei nesse zigue-zague, né? E eu perdi a noção do tempo, porque era 15 minutos. Quando acabou, eu não tinha prestado atenção. Dotei que eu se trouxe muito. 45 minutos. Mentira. Ele me chamou, falou, o Jair vai te matar. É 15 minutos. Você fudeu. Você não sei o quê. Falei, mano, não adianta. Eu sigo pra ser bichê mesmo. Fiquei muito chateado. Cheguei na agência, que eu tinha que trocar de roupa. Ele falou assim, o que aconteceu lá? Eu falei, não. Eu fiz. Então, você ficou 45 minutos. E pôs os convidados pra dançar uma dancinha de parabéns pra você. Eu já era meme sem perceber. Eu falei, mas é que... Só que dessa vez eles gostaram. E aí te chamaram pra fazer uma peça de uma despedida de um outro funcionário, amigo deles, o Banespa. Foi a minha segunda apresentação. A Raimundo Pereira de Magalhães. Aí eu, acho que é legal, 17 aninhos. Aí lá fui eu. E aí começaram a me chamar muito, porque os atores tinham vergonha de fazer isso. Que era uma coisa menor. O legal era você fazer uma peça, você fazer um comercial, um institucional. Então, isso não era muito bem visto. Era vulgar. E eu me especializei nessa facção. Então, ninguém pensa em ser comediante. Então, quando eu falava que era comediante, as pessoas falavam, você faz o quê? Não tinha uma noção. O stand-up comedy não era uma coisa popular. A noção de humor que a gente tinha era a TV Pirata, o Chico Anísio, ou o Jô, ou a Praça é Nossa. Então, ninguém queria ser humorista. E como que surgiu Christian Pior? O Pani foi uma história engraçada, porque a gente estava fazendo um espetáculo chamado Absurto, que era no Beverly. E era muito legal que a gente tinha uma criação coletiva. A gente escrevia o texto um do outro. Era muito coletivo isso, né? A dança e o teatro estudam muita coisa da coletividade. E aí, a gente estreou do Beverly Hills. Andréa me consegue uma entrevista. Que Deus aterra. Gente, vou falar de um monte de gente que morreu. E aí, ela conseguiu, no pânico, na rádio, eu falei, eu não vou. Eu não vou, porque eles sacanearam o Clodovil. Eu não gosto daquilo. É ridículo. Isso é da área da verdade. Não, mas é bom pra peça. Não vou. Eu gosto de TV. Igual a vez do Telegrama. Não, eu não vou, porque eu sou baralho do cara. Não, não vou. Eu gosto de ter esse insano. Eu gosto de Marcelo Mendes. Eu gosto de... Eu gosto de... Não tem a ver com o meu humor. Aí, Andréa bateu o pé. Você vai. E nisso, era pro grupo todo falar. Só que chegaram lá, na bancada da rádio, deu um cagaço. Emílio, Sabrina, Bola, Carioca, a turma da rádio. Eu falei, meu, fodeu. Vão sacar que eu sou viado. Vão me matar. Vão acabar comigo. Eu fiquei tão apavorado que eu fiz o efeito rebote. Eu comecei a dar patadas em todo mundo. Eu comecei a atacar. O Emílio nunca tinha visto desse jeito. As pessoas geralmente eu pagava um pau. Eu tinha medo. Eu tirei sarro logo do Bola. E o Emílio começou a se interessar durante a entrevista. E ele pediu para eu fazer os personagens. Então, tinha o meu pai de santo, que era um personagem que eu adorava fazer. Ou uma milionária que eu fazia, que chamava Daniela Bilhões. Ou a Varnícia, atendente da ambulância. Percival, terapêutora sexual. Quando acabou a entrevista, ele me deu uma piscada. Igual aquela piscada da Miranda no Diabo Veste Prada. Falei, quero falar contigo. Falei, você não quer fazer um personagem seu por três minutos? Lá no Pânico, você vai na RedeTV? Ele me chamou para fazer o casamento da Vanessa. E ele me chamou numa sexta-feira. Primeiro que eu achei que era trote. Mas eu vim tomar no cu, ele ligou de novo. Aí era para gravar no sábado, ali na Sala São Paulo. E ele tinha visto um formato na gringa. Ele estava tudo na cabeça dele, aquele danado. Que um cara falava mal no head carpet da roupa das pessoas. E ele falou, pô, você entende moda? Eu falei, pá caramba. Ele falou assim, se a Angélica chegar na sua frente, você tem coragem de falar que ela é cafona? Eu menti. Eu falei, tenho. Eu menti. Claro, eu estava no emprego. E foi, cara, tudo assim, de bate-papo. Ele falou assim, tá, e o estilista? Eu falei, então, você gosta da Maison Dior? Da época estava o John Galliano, que infelizmente foi tão mal compreendido. E aí eu falei, então, eu gosto. E ele falou que a Pepe, ela gostava da mulher dele. Ele falou, então, a gente pode pegar Christian Pior e fazer um trocadilho para Christian Dior. Eu gosto de trocadilho. Aí ele topou. Ele falou, então, só que casamento é amanhã. Eu falei, e agora? Ele falou, agora é a segunda parte da história. Eu tenho que ligar para a japonesa, que era a convidada. Porque tinham três convidados do Pânico. O Ceará e o Beijo que estavam no topo e a Sabrina. E tinha uma briga no grupo, que a Sabrina, no vez do Ceará, tinha um salário bem a mais. Do Bola, do Carioca e dos meninos. Então, tinha uma briga entre o elenco que eu não sabia. Então, quando surgiu o caçamento da Vanessa Camargo, um vejo que o Ceará ali no topo falou assim, nós não vamos fazer a porta, nós somos convidados. E a Sabrina falou também, eu não vou. E eles estavam certos, eles já tinham feito muita coisa, dava para eles curtir uma festa. Só que o Emílio foi para a segunda dupla, que eram o Carlinhos e o Vinícius. Eles falaram assim, bem na cara do Emílio, a gente não é segunda opção, nós não somos a segunda opção. Vai lá para os seus prediletos. E era a puta festa do ano. E o Pânico pegava tudo, que eu não tinha se esquecer ainda. Tinha no máximo, era TV Fama e Pânico na porta. Não tinha o Geraldo para fazer festas. Tinha a galera do Ego, o Glamurama, enfim. Aí a Sabrina topou gravar comigo meia hora. Era que ele estava no casamento. E o Emílio falou assim, se você for sozinho, ninguém vai parar para falar com você. Ainda mais com o microfone de rede de TV. Ela topou, o grupo calma a tênis. Ela disse, você é louca, vai gravar com o desconhecido, vai se queimar. Você é a Sabrina Sato. Eu não sei o que Deus Jesus fez que ela topou. E aí, quando eu cheguei, foi muito estranho. Porque, de repente, o Márcio Garcia, a Daniela Saraíba. Aí passa um pouquinho, o Hulk e a Angélica. Depois vem o Faustão. Depois vem o Tiaguinho. Depois vem... Era tanto jeito. Te jogaram lá, assim, né? Vai. Me jogaram muito. E aí ficava um tempo, cinco, dez minutos sem nada. E eu vi aquelas pessoas querendo ver os artistas. Achei aquilo divertido. Aí eu fui brincar com eles. O câmera falou assim, nem adianta. Isso é tudo cortado na ilha. Falei, ah, cara, mas se eu não fizer isso, se eu não brincar com as pessoas, eu estou aquecido. Então, eu quero fazer isso. Cara, eu não sei que... Era no sábado, domingo, já editaram a matéria. Chamei meus amigos para assistirem. Falei, ah, dois, três minutos. A matéria deu nove minutos. E eu não sabia que ela jogou... Ela pegou com sete e jogou para onze. Já cheguei dando dois dígitos. E ele gostou da coisa do pobre, que eu inventei na hora. Falei, isso é uma marca. Isso é uma linguagem diferente. Ele não é agressivo, ele é irônico. Mas demorou. Aí eu fiz esse. Deu duas semanas, ele me ligou para fazer Fashion Rio. Depois, Fashion Week. Aí veio a Record. E veio o SBT fazendo uma pressão para me contratar. Eu liguei para o André Machado, que hoje é diretor do Luciano Hultz, diretor de externa. Então, eu estou me impressionando. Aí o Emílio me chamou, fez o primeiro contrato de boca, de experiência, por seis meses. Mas em três meses depois, estava me mandando para Ibiza com o Carioca, para fazer um monte de matéria boa. Depois rolou uns contratos maiores. Então, eu meio que entrei assim. Entrou de sopetão e ficou. E foi aquele boom, né? Tem muitos momentos na vida que as coisas estão muito ao seu favor. O planeta aqui, a pessoa aqui, a pessoa que vai vir aqui com você, que vai te ajudar. É um jogo de xadrez. Quando você está disposto a testar algumas coisas novas que a vida te propõe, você acaba sobrevivendo e mudando o rumo da tua história. Eu acabei ficando 11 anos lá e virou esse personagem. Mas o Emílio me falou uma coisa. Ele falou assim, ó, você já era um cara que as pessoas da comédia te conheciam. Você já fazia risorama. Você já era amigo do Portugal. A galera da comédia te conhecia. Você não era conhecido pelo grande público. Você estava pronto. Estava pronto. O 32 das costas. É, estava pronto. E no Pânico, galera tocava um terror com alguns artistas. Sim. Você já chegou a brigar com alguém? Alguém já chegou a brigar com você por conta disso? Cara, tinha um povo chato, por exemplo. Eu era um povo que nem era tão legal assim. Mano, tipo, Paula Bulamar, que chata, pra caçamba. Meu, tinha hora que eu falava assim, eu nem vou atrás da Regina Casé, que ia ser muito chata essa garota. Não vai render. Sabe, ela é legal quando faz o buvuca, mas ela detesta o povão chata. Eu lembro que foi o aniversário da Casé, ela cagou pra gente. Só que a Fernanda Montenegro estava descendo de táxi. Eu falei, dona Fernanda, a senhora quer que eu te ajude? Ela, sim. Eu falei, ó, fica tranquilo que eu nem vou te entrevistar, que eu sei que a senhora tá... Ela falou, não, pode entrevistar. Então, eu pensava. Mano, a Fernanda Montenegro falou. A Maria Pera falava com a gente. O Caetano. Eu pensava, mas quem é essa Regina Casé? Então, eu também participava de um... Eu pensava de um jeito que ninguém era obrigado a dar entrevista pra mim. Eu pensava da pessoa solta, divertida. Então, a Suzana Vieira já me deu trabalho. Os caruzos são muito chatos. Tanto o zoiudo quanto o véio. São chatíssimos. Entendeu? Então, e fora que eu entendia muito da hipocrisia. Quando essas pessoas precisavam lançar peça e tinham que fazer São Paulo nos teatros, elas iam na rádio, eram muito meigas e fofas. Quando você pegava em porta de festa, cagavam pra você. Só que, de repente, você tinha um Santoro e falava assim, Evandro, posso falar com você quando eu sair? Porque eu tenho que chegar e comentar umas pessoas. Tudo bem, eu vou falar depois? Sim. Aí tinha sempre um Cauã muito educado. Ou uma Juliana Paz, ou uma Débora Seco, ou uma Fernanda Lima. Então, eu aprendi a deixar de lado essas pessoas chatas e valorizar essas pessoas que sempre falavam com a gente. E a pior era os ex-BBBs. Eram muito difíceis. Era muito chato, assim, aquilo. Essas new celebrities desesperadas por qualquer negócio a todo custo. Tudo bem que eu já fiz reality. Você faz reality por duas coisas. Ou porque você quer ficar famoso e ganhar um milhão, ou porque você está numa interessafa da sua carreira e está precisando de grana, ou permanecer sua fama. Ninguém bombando faz reality. Vê se a Anitta faz reality. Você faz uma interessafa da sua carreira. E alguém alguma vez passou dos limites? Eu fazia uma brincadeira no meu show, que era o Tinder humano, que era match. As pessoas iam ficando próximas, respondendo as perguntas, e depois dava um match. E o menino tinha 23 anos, o Pedro. Ele tinha acabado de sair de uma reabilitação. Era adicto também. E quando dava match, ele ficou com o vergonha de dar um selinho à menina. E eu entendi porque o pai era muito opressor. Um selinho não é nada. Ele deu um selinho nele, deu um selinho nele. Ele riu, brincando e tal. Mais 10 minutos de peça, eu falei, ó, gente, eu vou no banheiro, eu vou me trocar. E depois eu vim para tirar foto de todo mundo, porque eu sempre fazia isso. Quando eu estava no banheiro, o menino veio do nada, me deu um puta de um soco. Mas um puta de um soco. Eu pensei, se eu revidar, vai ferrar. E aí minha cara foi estourada, e teve todo aquele rolo. Aí processei ele, o pai, enfim. Faltando duas parcelas para acabar o processo, esse menino se jogou na frente de um caminhão. Isso foi agora na quarentena. Ele já tinha problemas, já era... Pelo que eu entendo, agora ele deveria ser um pouco border ou bipolar. Se jogou na frente de um caminhão. Então, quando até as pessoas me procuraram depois do soco do Will Smith, você não vai falar nada? Eu falei, cara, não vou fazer nada e nem tem por que falar. Isso já aconteceu. Vocês têm noção de como uma pessoa se matou? Porque eu vou aproveitar essa onda de Will Smith, porque eu quis rock, eu levou um... Não, gente, algumas coisas são desnecessárias, eu acho. Mas não tinha muito problema com o artista, não. Tanto é que teve uma época que falava assim, é o Evandro que vem? Então deixa ele, a Sabrina, passe livre. Você participou da Fazenda? Sim. Como foi essa experiência para você? Foi muito louco, porque eu estava em abstinência. Quando eu entrei, eu estava em ajuste de remédio também. Tanto que eu fiquei duas semanas e ia apagar, depois que eu me soltei. Olha, das experiências que eu tive na vida, eu acho que está entre as top 10, assim. É muito louco fazer um reality. Eu não imagino. Eu não imagino. É maravilhoso, porque você solta o seu primitivo, você xinga, você quebra o pau. Aí eu saquei isso e acabei ficando em quarto lugar. Uau. Eu queria ficar duas semanas só, pegar meu cachê e vazar. E ficou em quarto lugar. Ficou em quarto. Vamos fazer um jogo? Qual? Eu vou te dar uma frase e você vai me contar uma história sobre esse assunto. Meu Deus. A pior parte. Vamos lá. Lugar inusitado que já transou. Um, dois ou três. Vamos lá, por ordem cronológica. Eu lembro bem, 89. Nós somos 89, Igreja Santa Rita, que hoje é Museu de Arte Sacra e Uberaba. E batei duas com... E era com um policial militar. Então, foi muito incrível. Foi meu like a prayer. Bom, aí depois, na cabeça do Estado da Liberdade, com um guarda, porque você sobe até a escada. Eu era o dos últimos, a gente paqueteou. Depois de encontrar que eu fui no hotel. E rolou um chutex na cabeça da... Foi bem legal. Essa eu gostei também. Entendi. Aí foi várias vezes que eu gostava. Sempre o último vagão do metrô Vila Madalena, até chegar na consolação. Aí a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Aí tem outras coisas. Tem, tipo, quem nunca na aviação cometa fundo janela ou... É que eu nunca fui um gay muito óbvio. Ai, banheirão. Eu não gosto de banheirão. Que coisa... Sabe? Tipo, banheiro de shopping. Nunca gostei dessas coisas. Mas, assim, eu sou na época que não tinha câmera. Então, a gente usava muito escadas de incêndio. Do Sesc, da CM. Eram muito bem frequentadas. Depois das oito horas da noite. Depois a gente... Com o parque fechava, a gente tinha que jogar bicicleta pela grade. Melhor ficar calado. E o desentendimento com algum colega do Pânico? Já teve isso? Cara, não. Eu tinha um ranço do Bolinha. Porque ele era muito escroto. Claro que ele pode ter evoluído, ter mudado. Mas, até porque eu já ajudei ele algumas vezes, pessoalmente, como pessoa. O Edu. Mas o Edu... É que o Edu era muito jovem. E eu estava com o personagem bombando. Então, você chega numa turma em que tudo funciona. E você é muito jovem. Não sei o que eu estou entendendo hoje. Eu estou com o 23. E... Então, é muito puxado. E era um cara que trabalhava muito. Trazia ideias. Mas ele tomava umas atitudes que... Hoje eu entendo. É que, para fazer parte da terceira... Do terceiro andar, você tem que fazer algumas concessões. Eu nunca quis ir para esse terceiro andar. Eu sabia que a minha noção de bem e mal ia mudar. Porque é certo e errado. Então, quando a pessoa está no terceiro, que a gente chama, ela muda. E ele... Algumas pessoas que eu conheci foram. E elas mudaram. E eu falei... Cara, eu já perdi tanta coisa. Eu acho que... Eu não preciso ir até lá para continuar. Porque eu sou só... Eu sou um artista. E, quando eu falo artista, eu não tenho uma diferença do que eu sou e do cara que está tocando sax na Paulista. Somos filhos da arte. Então, quando eu entrei no pânico, eu conheci uns 30 caras bem bons, melhores do que eu. Com mais história. Que deveriam estar lá também. Então, se a pessoa vive da arte, tá? Vai, faz seu balé, faz sua música e tal. De alguma maneira, ela vai viver de arte. Pode não viver de uma maneira nababesca. Se for ambicioso, pode ser que sim. Mas, assim, isso é ferir. Eu já tinha muitas coisas... Eu já tinha muitos pormenores na minha história ou na minha origem. Então, eu não... Já tinha sido puta uma vez na vida. Eu não estava afim de ser puta eterna, sabe assim? Então, eu preferi ficar na minha. Aí, de novo, não puxei saco. Não fiquei me aproveitando da amizade da Sabrina ou da Nicole. Seria muito fácil. Todo mundo gosta de um viado bolsa, né? Sabe, sai, amiga. Não, não. Eu nunca gostei disso. Mulheres devem ser tratadas como mulheres. Não como você usar uma mulher para beber da fonte dela. Acho que cada um tem que ser a sua. Então, o Edu fez muito bem esse jogo. Sai para jantar com o diretor. Tanto que a peça dele aparecia no Pânico e depois eu fui entender por quê. Então, pelas concessões que ele fez, eu acho que ele tem o merecimento. Eu não tenho problema com pessoas interesseiras. Eu acho que elas são interessantes. E esse é um cara que pagou muito e se tornou um dos caras mais poderosos do Pânico. A que custa, a gente sabe. Todos nós. Vamos falar de coisas sérias agora? Eu não falei nada sério antes? Nada sério. A gente estava brincando até agora. É que está um papo tão leve, mas vai continuar sendo leve. Você acabou de sair de uma clínica para dependentes químicos. Vamos corrigir isso. Não saiu. Não. Na verdade, eu terminei meu tratamento. Fiquei seis meses. Trabalhei como voluntário. Mais três meses. Então, eu saí de clínicas. Foi um ano passado. Eu moro numa moradia assistida porque eu sou voluntário lá. Meio que faço estágio. Porque é um novo modelo. Porque as pessoas, elas podem sair. Podem trabalhar. Podem transar. Podem fazer home office. Só não podem usar. Então, tem exame toxicológico de sete em sete dias. Então, quer fazer, faz. Mas não pode usar. É um novo modelo. Porque as pessoas foram internadas muitas vezes. Tem uma família disfuncional. Então, funciona. Até porque eu também estou investigando direito. Onde eu quero mexer na dependência química. Porque terapeuta eu não vou ser. Eu gosto mais da área de business. Ou falar sobre as coisas. E teve uma coisa. Quando eu comecei a entrar em recuperação. Que foi no quinto dia que eu estava internado. Que foi sempre no meu processo. Te dá uma rejuvenescida. Você parece que faz as pazes com a sua criança, com o seu adolescente. E eu moro sozinho desde os 21. Então, morar no lugar com pessoas. Observar. Ter regras que não são as que eu coloco. É muito legal. Para disciplina. Então, eu me sinto jovem. Então, eu não estou internado desde o ano passado. Mas vive no ambiente terapêutico. E quando você foi internado, partiu de você essa vontade? Sim. Eu liguei muito chapado. Como que você percebeu que você estava precisando de ajuda? Qual foi a virada de chave que você falou? Não, eu quero e quero e preciso de ajuda. Foram várias. Tem as pequenas que não funcionam. Acho que você não pede ajuda de uma hora para outra. Você vem pedindo ajuda de forma inconsciente. E depois ela vai aumentando. E tem uma hora que... Se você tiver 3% de vontade para 3, 3, 3. Conta 97. Essas 3 que você dá, você consegue multiplicar. Ou alguém multiplica para você. E você entra no processo de recuperação. E você para. E chegou uma hora que... Não achava mais grácia. E aí, para a depressão profunda, é dois minutos. E eu gosto muito de viver. Então, acho que essa parte que eu gosto de viver pediu. Eu liguei chapado para o meu terapeuta. Pedi ajuda. Me internei. E ali... No quinto... Eu estava muito preocupado em ter abstinência ou fissura. E não entendei no quinto dia. Eu falei... Mano, quer saber? Estou aqui na clínica. Estou aqui na borboleta azul. Deixa eu entender o que está acontecendo. E eu comecei a estudar de verdade. Quando você começa a ouvir a história. Que a gente chama de anamnese do paciente ou histórico. Você entende N questões que fizeram aquela pessoa ousar. Ou ter um caráter duvidoso naquele momento de uso intenso. Então, a noção de humanidade muda muito. E a droga tem um fator muito fundamental. Que para mim faz muita diferença. É que a droga não me deixa um cara brilhante. Ou divertido. Ou engraçado. Rápido. Ela me castra. Eu ficava parecendo um bobo. Eu não conseguia falar. Então, eles falam muito no despertar espiritual. O meu primeiro despertar não foi espiritual. Foi intelectual. Falei... Caramba, eu voltei a ler. Eu voltei a escrever. Eu estou criando. E aí vai te dando um empoderamento. E aí demorava para eu conectar alguma coisa. Eu quero falar essa palavra. E vem. Vai se te dar um início de demência. Vai te dar até um Alzheimer. Ter sequelas. Eu fiquei morrendo de medo de ter sequelas. E como a ketamina afeta muito a bexiga. Às vezes ia 20 vezes no banheiro. Numa tarde. E saia duas gotas de xixi ardia. Eu fiquei morrendo de medo de ter tido a bexiga comprometida. E aí, depois. Eu fui sentindo o corpo endonormal. Eu comecei a sentir as sinapses funcionando. Nos aerotransmissores. E ao mesmo tempo que eu ia aprendendo. E aí você vai ouvindo a história de todo mundo. E aí você começa a se interessar. Então, você começa a ver. Você começa a partilhar. Aí o cara... Ah, eu roubei para usar. E o outro fala. Eu também. Quando você vê a pessoa partilhando. Esses papéis. Ladrão. Mal somem. Você vê. Você vê pessoas chorando. Ah, eu... Não é nem que se arrepende. Você vê a humanidade. Você vê o que... O que um ser humano pode fazer por pura sobrevivência. E que mal ou ruim depende muito da situação. Você aprende a olhar outras coisas. Essência. Isso não é um papo esotérico. Eu já pensava um pouco assim. Nossa, esse traficante era extremamente educado. Gentil. Falava. Pô, você está usando muito, tá? Toma cuidado. Então, eu já encontrei muito bom caráter em pessoas consideradas impróprias. E muito mau caráter em pessoas que pareciam próprias. Então, eu olho... Eu olho muito... Eu acho o ser humano muito interessante. Que tem feridas, perdas... Histórias para contar. Cada um tem uma história, né? Cada um traz uma história. E quanto mais complexa, mais eu gosto. Acho que o meu ascendente escorpião. Então, hoje, eu gosto de ir nesses lugares. Mas eu... Quando eu vou dar grupo, é para eu voltar. No dia, eu acabo dormindo na clínica para sentir a clínica. Para acordar, ver. Aí eu vou para casa, no Tibaia. E é uma coisa... Cara, uma coisa é você ter carreira. Você ter uma carreira. Você ter uma vocação, uma profissão. Muita coisa é quando você entende uma missão. Aí hoje eu entendo algumas coisas. Quando eu vejo o que a Angelina Jolie faz. Ou a Madonna em adotar um país. Uma lá ou Inava África. Ou o Tom Cruise. É quando você conseguiu fazer o seu sonho. Conseguir realizar o que eu queria. Você é o gay mais famoso dessa porra, desse país. E qual era a possibilidade? Eu tinha muito poucas. Fui na garra. Sabendo das minhas dificuldades, eu trabalhava isso. Então, hoje, é diferente a minha vaidade. É uma vaidade espiritual. É dar um grupo. Tanto que... E esses grupos, você ajuda as pessoas. O grupo é uma hora, fia, falando e dando conteúdo. Explicando. Lendo só por hoje. Abrindo a mente. Eu trabalho muito reflexão e empoderamento do paciente. Eu falo, eu não quero saber o que vocês fizeram. Eu quero saber o que a gente pode fazer. A gente chama de PPR. Plano de Prevenção à Recaída. Mas é mais profundo. Porque é pegar um cara que... Imagina um cara que é internado. Quatro meses. Ele tem que cuidar da recuperação dele. Olhar para o pessoal do trabalho. Que vai... Foi internado. Às vezes, pela décima, décima segunda, décima quinta vez. Pela esposa, pelos filhos. Ele não sabe o que fazer primeiro. Ele não sabe se primeiro ele fica bem. Mas se ele tem que provar para a esposa que vai ficar bem. Se ele tem que salvar o filho do emprego. A chance desse cara recair é muito grande. Porque se eu não preparar essa pessoa, olha para você. Tá, você tem um filho. O filho é a prioridade agora. A sua relação está tóxica com a mulher. Deixa. Mas você vai cuidar dessa criança e de você. Eu não posso falar para ele. Você vai fazer tijolo por tijolo. Quando você fala isso com um homem da minha época, da minha criação. É difícil falar para o cara. Abaixa um pouco a guarda. Vai com calma. Um cara que é provedor. Que é alfa. Até esse cara entender. Que ele pode chorar. Que ele pode ser falho. Que muitas das dificuldades dele foi porque ele não assumiu dificuldades. Não pediu ajuda em todos os aspectos. Demora um tempinho. Por isso que alguns são internados duas, três. Quando o cara entende. Quando o ser humano entende. Que a maior segurança dele é assumir as inseguranças. E que nem tudo. Você precisa falar sim o tempo todo ou não. Você fala, não, talvez. Eu não sei. Não dou conta. Isso é muita libertação. Você sai do estereótipo de empoderado. Odisse. Do fodástico. Tem gente que morre por ser fodástico. Tem hora que a gente não quer. A gente quer ser prágil. A gente quer ser moleque. Tem hora que eu sou moleque do Uberaba. E está tudo bem. Então, é essa consciência. Às vezes, quem está aqui internado é a parte menos doente de uma família disfuncional. E aí, recentemente, você comentou aqui que você perdeu sua mãe. No dia 23 de abril, quando eu completei um ano limpo. Um ano de recuperação. Quando completou um ano. Exatamente. Muito quântico. Sinto muito. Mas eu sei que devia ser um sonho dela ver você assim, como você está. Sim. Porque ela falava, eu não sei de onde você tirou isso. Você era tão livre. E aí, eu falei para ela antes dela. Minha mãe teve um câncer, né? Mas ela sobreviveu esse câncer há 10 anos. Porque ela tinha 23% do pulmão. E a véia era danada. Minha mãe trabalhava. Era cuidadora. Quando minha mãe falou assim, você sabe que eu estou trabalhando em um asilo? Eu falei, quer dizer, eu estou em clínica e a senhora está em asilo. A gente está fazendo o mesmo trampo. Então, eu falei com ela. Minha mãe começou a se sentir bem. Minha mãe entendeu também o que eu fazia. Então, a gente estava na mesma sintonia. E aí, teve um dia que eu liguei para minha mãe. Que eu perturbava muito a vida dela. Depois que você sabe, você se coloca no lugar da tua mãe. Você muda muito os seus valores. Eu falei, mãe, sua voz está estranha. Ela vai trabalhar, mas assim, vou. Aí, uma hora da tarde, ela pegou e passou mal. Me ligaram avisando. Ficou uma bactéria no pulmão. Ela ficou três semanas entubada. Eu quis ir para Uberaba. Aí, falaram assim, você está em pleno processo de recuperação. Será que você vai dar conta? Eu falei, gente, eu preciso passar pelas coisas. Aí, meu irmão falou assim, não venha ainda. Porque ela pode sair a qualquer momento ou não. Só pode uma pessoa visitá-la. Eu achei que eu estava muito tranquilo. Até estava. Mas, de repente, você comeu chocolate de madrugada. Coisa que não era do meu feitio. E eu estava trabalhando tranquilo. Falei, eu preciso, eu vou passar por isso. Porque se fosse há um ano e meio atrás, eu passaria usando droga. Então, e aí eu fui pensando. Mas foram muitas reflexões. Como minha mãe gostaria, coisas que eu absorvi dela. E quando ela morreu, eu falei assim, antes dela morrer, eu pensei, seria muito egoísmo eu pedir para ela ficar, se ela estivesse sofrendo. Minha mãe era tão louca, engraçada, cheia de vida, que acho que... Aí ela faleceu. Eu fui para o velório. Depois, obviamente, enterro. Eu fiquei um tempão no cemitério. Aí, quando eu vi aquela paz de terra caindo, eu pensei. Isso é o fim, é o começo. Agora é o estéreo. E ela morreu linda. Passaram batom. Foram as filhas, as amigas macumbeiras, filhas de santo. Meu irmão não gosta. E não foi no enterro porque tinha as macumbeiras. E as macumbeiras de filhas de santo. Aí eu vi que estava tendo muita risada no enterro. Porque assim, minha mãe era assim. Esse humor veio da minha mãe. Então, eu entendi que... É morte, é transformação. Eu senti ela muito próxima. Eu até brinco que ela está sempre do lado. Às vezes, eu dou uma tocada nela, eu converso com ela. Mas eu falei. Bom, minha mãe me morreu vendo assim. Como minha mãe gostaria de me ver. Minha mãe sempre me criou para ser fodástico. E aí, claro que eu vivo por mim. Mas tem a minha mãe que me inspirou. É uma grande heroína. E um monte de pessoas que eu tenho... Que estão sob a minha responsabilidade. Mesmo eu dou... Então, muita gente não entende. Cara, fala. Ai, quando é que você vai voltar para a televisão? Eu falei. Provavelmente nunca. Não está nos seus planos? Para que se a gente tem isso aqui? É que eu não preciso puxar o saco de ninguém. Eu posso vir. Você entrevista quem você quiser. A não ser que você queira entrevistar alguém que está bombando muito. Que seja uma pessoa estúpida. Mas ela vai render o bloco. Porque é uma pessoa do momento. E... Mas televisão, por mais legal que você seja. Eu não quis ir para esse terceiro andar. De novo, eu não puxei o saco das pessoas certas. Eu bati de frente com algumas coisas que eu não concordava. Eu não sou um cara difícil de trabalhar. E, às vezes, que eu cedi, eu acabei aumentando o meu consumo de droga. E saí do estágio recreativo para eu usar todo dia. Então, teve várias coisas que fizeram com a minha pessoa. Que não sabia dizer não naquela época. Claro que... Claro que... Tem toda a minha responsabilidade nisso. Mas os caras grandes não querem largar o osso. E para que eu vou apostar num modelo já estabelecido de comunicação? Se tem isso aqui. Sabe? Por que eu vou fechar as costas... Fechar minhas portas para o futuro? O futuro é isso. Não precisa dos grandes salários de televisão. Você precisa viver de maneira confortável. Pagar as contas. Sabe? Ah, você vai bombar no YouTube. Falei, cara, o meu podcast novo vai começar no YouTube. Mas eu não vou ter a mesma visibilidade de um cara que vire de YouTube. Que trabalha, que edita. Dá do outro que é do outro. Tem TikTok que vire de TikTok. Mas o cara se dedica. O resultado das coisas é o tanto que você se dedica a elas. Sim. Então, é isso. Mas, de novo, ser jurado não dá mais. Por mais que eu goste de Raul Gil, não dá, né? Para ficar lá. Eu sabe que o que merece ganhar não vai ganhar. E também eu posso não gostar de... Vai no Ratinho, o Ratinho faz as cagadas dele. De falar de Bolsonaro e caça-briga. E o que isso tem a ver comigo? Para ganhar X por mês? Eu já fui puta uma vez. Não estou afim de ser de novo. E você divulga um projeto chamado Eu Mereço? Eu Mereço foi assim. Eu comecei... Eu trabalho... Eu tenho duas clientes que são clínicas femininas. A Oasis, que é em Cabreúvo, e a sujeita cognoscente, que é a Tibaia. E... Porque o trabalho da mulher é diferente. A mulher é cíclica. Ela tem TPM, ela tem hormônios. E eu comecei a sacar que clínica feminina... É mais difícil você internar ou tratar. E nas salas de N.A. que você tem partilha, tem pouca mulher. É tipo 20 homens e duas mulheres. Meu, por que que está acontecendo? Ah, isso sempre foi assim. Mas por que foi sempre assim que eu sou desse? A mulher não tem onde... O que acontece? Primeira coisa. A vergonha. Porque cobre da mulher ser empoderada, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então eu não vou me internar porque eu não tenho problema. Outra. Filhos. Por que eu vou deixar meus filhos? Quem vai cuidar da minha mãe? Da minha irmã? O que que minha irmã vai achar de mim? Ah, meu marido não vai deixar pra uma clínica mista, porque ele tem ciúme. Quem vai cuidar da minha mãe? E se o marido me trair? É tanta coisa que ela acaba nem se tratando, nem se internando. Aí eu falei, cara, mas as mulheres merecem entender melhor tudo isso. E aí eu, do nada, eu tava na Estrela de Davi, que é uma outra clínica que é minha cliente. Tava dando um grupo, comecei a bolar o projeto. Falei, cara, eu vou pedir pra pessoas da saúde mental e pra pessoas públicas fazerem esse convite pras pessoas, pras mulheres repensarem a questão do alcoolismo feminino e da dependência química. E vai chamar, eu mereço. Eu mereço. Aí eu fiquei procurando uma cor. Falei, mas já pegaram todas as cores que podiam, o branco, o rosa, o amarelo. Eu falei, tá, deixa eu pensar aqui. Mulher vem de quê? Vem de gaia. Gaia, mãe terra, mas não é todo mundo que sabe que é isso. Leite, se eu falar, o pessoal me apedreja. Ânima, ninguém sabe que a parte feminina é muito Jung. Eu falei, e Eva, que é a primeira mulher conhecida da Bíblia? Eu falei, Eva, me chamam de Eva, meu apelido pra amigos é Eva. Eu criei o Júnior Eva. Aí comecei a ligar. Nicole, você faz pra mim? Carioca, os amigos foram fazendo, outros cagaram, obviamente. É interessante fazer o vídeo. Até que bombe, né? E aparece um monte de gente, a gente já tá preparado pra isso. E aí, profissionais da saúde mental, e comecei a postar um vídeo por dia só. Sobre isso. Vai ser o mês de junho todo. E hoje eu recebi o primeiro vídeo, isso é o mais importante, de uma senhora alcoolista de 58 anos, que se internou na Clínica Oasis e mandou o depoimento dela. Falei, mas ela quer que poste. Quer. Porque ela começou a entrar em recuperação. Esse, foi antes de eu chegar aqui. E isso foi um sinal pra mim. Falei, putz, esse é o caminho certo. Que a pessoa fez espontaneamente. Entende? E é muito louco. As pessoas, elas panfletam muito. Mas na hora de... Elas não querem. Me desculpe, Bruno, o grande guiaço. A questão do cabeção... Aconteceu... Gente, se eu sou seu amigo, Lara, e eu sei que você tá usando tóxico e tá bebendo, eu vou saber. Se você dá surto, a sua família vai me ligar. Ninguém fez nada pro rapaz. Até o rapaz daquele surto todo lá. O rapaz tava abandonado. Como ficam as pessoas adictas em recuperação? Aí, do nada, eu peguei e comentei e falei, pra mim, ele tem que ser internado, cara. Porque ele já tá ameaçando o pai, já tá violento, já tá se trancando. É daí pra pior. Eu conheço surto. A gente trabalha com isso. Não tem uma melhora disso. Isso é uma doença progressiva. Aí, depois, o Bruno Gagliasso sai, estamos juntos, somos amigos. Eu ouvi isso quando eu me internei. Sai pessoas do nada. Ah, somos seus amigos. Ou elas queriam uma matéria, ou queriam estar no assunto do momento. Não tô falando que o Bruno Gagliasso fez isso. Mas eu acho que, hoje, eu percebo que amigos... E meus amigos sentaram me ajudar antes de eu me internar. Vai no NA. Ah, teve uma hora que eles existiram, porque eu não queria. A gente sabe que é a bola da vez. Então, todo mundo vai olhar pra essa questão. Ah, você vai falar alguma coisa do cabeça? Eu falei, eu nem conheço ele. Eu não vou me meter. Eu falei, ó, pra mim, o que eu vi, tem que se internar. E aí, quando você pede pra uma famosa... Pô, você não quer fazer um vídeo da dependência química dando apoio? As empoderadas. Não. É igual quando eu levei o soco na cara. Ah, porque eu sou a bicha gay, a rainha gay. Ah, eu sou da outra encarnação, eu deveria ser travesti. Ninguém falou nada. Poucas pessoas falaram. Então, essa militância de boutique, essa militância gourmet, eu não engulo mais, não. E alguns amigos teus se afastaram de você por isso ou não? Sim. E aí, quando eu parei de seguir eles, aí você parou de me seguir e falei, parei. Parei. Eu aprendi a falar... E eles te cobraram isso ainda? Ah, vai tomar no cu, quer que eu siga. E aí, ó, eu fiquei internado, fiz aniversário na clínica, passei o Réveillon de plantão, passei o Réveillon e Natal, e ninguém... Ô, Evandro, tal. Às vezes eu, pô, como é que você tá? Subiram. Eu falei, bom, não estou mais interessante. Como eu já tava trabalhando isso, o desapego, não, até importante. Eu falei, cara, eu gosto desse povo louco aí que tá comigo, o outro que foi preso, o outro que não sei o quê, o outro que tá 30 anos limpo, o outro que fez gente, salvou gente, mas enterrou muito amigo, pessoas fodásticas, histórias verdadeiras. Então, na minha vida pessoal, eu não quero... Eu gosto de sobreviventes, eu gosto de pessoas que sabem o que é o bom e o que é ruim. A sarjeta de um lugar bom. Então, gente, minha boca, eu não quero porque minha mãe não me criou pra isso, eu não sobrevivi a tantas coisas pra ser... Então, eu acho que as pessoas, elas perdem o time. Elas são, em geral, as pessoas, elas são burras, elas vão atrás de quem já é, ao invés de perceberem o que vai ser. Pessoas que estão brotando, que estão borbulhando. Quem é, talvez te ajude, mas quem ali tem o... Quem é o improvável ali que pode estourar, que pode crescer? Esse cara no começo que você tem que ajudar. Quem já é. Então, eu fiquei muito feliz com quem mandou, as pessoas que estão mandando os vídeos e tal, e cagando pra... Parei de seguir um monte de gente famosa. E no mesmo rancor, eu falei... Eu seguia porque eu trabalhava no pânico, eu precisava de se entrevistar. Foda-se essa pessoa. Tá cagando também, não me segue. E é uma delícia você parar de seguir as pessoas. É, é libertador. É, foda-se. Vamos fazer um outro jogo? De bicho. Primeira coisa que vier à mente, tá? Se minha vida fosse um filme, seria... Noites de Cabília, do Feline. Meu amigo de verdade é... Eu mesmo. Boa. Jamais convidaria pra minha festa... Gente bom-humorada. Me emociono quando... Me masturbo. Ainda tá de pé depois de tanta coisa. Não suporto... Não me masturbar. Uma saudade. Do amanhã que ainda não chegou. Me arrependo de... Nada. Senão eu estaria aqui com você conversando. Com certeza faria de novo... Tudo de novo, de novo. Dessa vida eu levo... Boletos. Quais são os seus próximos projetos? Bom, tem que... Até dia 31 de junho tem a... O Eu Mereço. Aí dia 28 estreia o Santo Pereta, que é o meu podcast. Que mistura saúde mental, bom humor e bem-estar. Então, eu falei, cara, o estúdio é em São Carlos, porque eu gosto da cidade. Cada vez que eu vou pro interior, me fazem propostas indecorosas pra eu morrer em alguma cidade e eu não decidi ainda. Fico que nem um abiscate. E você quer ir pro interior, né? Que eu já entendi. Ah, você não sabe o que é um algorobó. Aí, o que eu vou fazer? Cara, às vezes o convidado não vai porque tem que se deslocar. As pessoas estão ficando preguiçosas, né? E aí, eu falei, mano, vamos fazer online. Quem puder, vai. Porque ninguém também vai fazer São Carlos responder um podcast. A gente vai abrir com a Fontenelle e chama Santo Pereta, porque é o cara que faz comigo. Ele é um automolecular maluco, que trabalha com saúde mental. Parece um cientista doido. Tem um bigode de cafetão. E é muito gente boa, muito inteligente. Então, a gente vai misturar isso. Vai ter astrologia no meio. A gente vai fazer um mapa de verdade com o astrológico, que é o Guedes, com o convidado. Aí entra um outro quadro. Aí a gente... A pessoa manda um caso online pra gente resolver. Ou de internação. A gente dá palpite. O convidado da palpite, quando vê, acabou. Porque era uma hora e meia, duas. Chama Santo Pereta. Santo Pereta. E como você se imagina daqui a 10 anos? Há uma referência na saúde mental, mas um cara que trouxe bom humor, humanismo, que acabou com a máfia dos planos de saúde nas liminares, que acabou com os captadores do mal que tratam pacientes feito lixo, que acabou com os terapeutas medíocres que descontam toda a sua raiva e frustração nos pacientes, que as pessoas entendam que, no final das contas, o mais importante dessa história toda são os pacientes. Rolou isso com esses profissionais? Opa, isso é um outro... E os planos de saúde? Cara, porque tem várias... Como todo lugar tem suas máfias. E como todo lugar eu vou ser rebelde. Como todo lugar eu vou entender. Porque tem uma diferença de clínica com comunidade terapêutica. E algumas conseguem receber as liminares no plano de saúde, outras não. E as que não conseguem, uma clínica que recebe todas, te dão assessoria jurídica da liminar. Quando você se vê, você me dá 50%. Cara, é uma bacharia. Aí tem terapeutas que fazem um bom tratamento. Por isso que eu não quero ser terapeuta. E aí falam, ah, você pode ser terapeuta. Aí o cara recai com o paciente lá dentro. Quem toma na cabeça é o paciente. E ao invés de pegar e fazer uma comunidade menor, que possa pagar um bom psicólogo, um psiquiatra, um bom terapeuta, vão vulgarizando. E aí quem perde é o paciente. Como é que fica o paciente? É o produto final disso. Ele que mantém essa roda. Eu preciso de pacientes que tenham casos bons de recuperação. Eu quero adictos que se tornaram pessoas bem-sucedidas. Não é mais ficar limpo. Eu quero gente que dê a volta por cima. Mas como é que eu vou ter esse tipo se o tratamento não é bom? Você faria o Christian pior de novo? Claro que sim. Eu faço ele às vezes. Como é que eu posso? Não vou matar meu filho, eu sou pai. É. Seu mimo está aqui. Olha, gente, meu mimo. É. Deixa eu ver. É um brownie, 70%, feito pela nossa chefe aqui, que é a Carla. Você não sabe o que eu falei de brownie aqui na sua casa? O quê? Da hora que eu estava sentado esperando você descer. Ai, que sofá fino, maravilhoso. Ele engole a gente. Quando a gente vem aqui, puxa, não é aquele biscoito velho, é um brownie que a gente tira. Eu falei bem assim, ó. Olha lá, tá vendo? Olha, e o legal é que a latiga, a gente pode colocar camisinha. Se bem que eu não estou transando. Faz um ano, dois meses que eu não transo. A gente pode colocar uma camisinha, a gente pode colocar um terço, a gente pode colocar várias coisas aqui. O que você quiser aí dentro. Gostei, obrigado, viu? E agora eu vou te convidar para tomar um café aqui atrás e para a gente conversar. E vai ter um conteúdo aí só para o Instagram. Só para o Instagram, gente. Vamos lá? Vamos. Agora. Tem tudo pendurado. Olá, pessoas. Eu tinha que ressuscitar o Christian Pioch e esse ambiente dele. Estou aqui na casa de outono de minha amiga Lara, no canal dela. E, ó, gente, isso aqui é uma fofoquinha que a gente vai fazer no Instagram. Mas é para você, palhaço, se inscrever no canal dela. Sabe por quê? Porque não é qualquer canal. É um canal que atrai coisas de roupa. Eu não sou obrigado, eu não acho o Lula uma opção, eu não acho o Bolsonaro, ponto. Acabou. Eu gosto do Tava, acho a intenção, mas não vai ganhar, entendeu? Porque o problema é que a gente está polarizado. Gente de muita opinião, a gente deixa o outro votar no Bolsonaro. Que quer. E no Lula que quer, mas cadê o meio tempo para mim? E no Lula que quer, mas cadê o meio tempo para mim?